Ouvir dizer que alguém que entregou, ofertou, Se lançou no altar, tá sofrendo demais. Ouvir dizer que esse alguém vem sangrando e chorando de dor, Já não aguenta mais, já não aguenta mais. Ouvir dizer que essa mente cansada que tem sido tentada No pão que incessantemente insiste em faltar. Ouvir dizer que esse corpo esgotado tem seus lábios cansados E a voz que insistentemente persiste em clamar. Quem me contou, esse alguém me afirmou, Que esse tipo de amor, é o amor que ele quer. Quem me chamou, atenção pra esse alguém, Enxugou os meus olhos e me deu de colher. Como pode esse alguém cantar, e ele canta pra mim? Como pode esse alguém se entregar, e se entrega pra mim? Ele nunca deixou de me amar, ele nunca deixou de me amar, Ele nunca deixou de me amar, como um Deus. Ouvir dizer que esse alguém vem sangrando e chorando de dor, Já não aguenta mais, já não aguenta mais. Ouvir dizer que essa mente cansada que tem sido tentada, No pão que incessantemente insiste em faltar. Ouvir dizer que esse corpo esgotado tem seus lábios cansados, E a voz que insistentemente persiste em clamar. Quem me contou, esse alguém me afirmou, Que esse tipo de amor, é o amor que ele quer. Quem me chamou, atenção pra esse alguém, Quem enxugou os meus olhos, e me deu de colher. E disse, Deus. Como pode esse alguém cantar, e ele canta pra mim? Como pode esse alguém se entregar, e se entrega pra mim? Ele nunca deixou de me amar, Ele nunca deixou de me amar, Como Deus e Senhor. Ele nunca deixou de me amar, Ele nunca deixou de me amar, Como Deus. Como Deus.